Ah, pra ir tomar vacina e agora vem essa notícia que aplicar a vacina errada na pessoa, meu Deus do céu. Já, já informações, dá o seu comentário lá no Facebook do Balanço Geral Maringá, tá bom? Olha, atenção, um ladrão acabou invadindo uma loja no centro pra roubar. Chegou, ameaçou a funcionária, tranquila no banheiro, praticou o assalto, levou objetos e dinheiro. Veja a reportagem. A câmera de segurança registrou o assalto. Era uma hora da tarde. O ladrão revira todo o caixa. Ele pega o dinheiro e coloca dentro da calça. O criminoso também furtou o notebook e o celular. A loja fica na Avenida Tamandaré, no centro de Maringá. A imagem da câmera de segurança não mostra, mas o criminoso trancou a funcionária aqui, dentro do banheiro. E ainda pediu pra que ela não saísse e nem gritasse. Logo após ele fugir levando o notebook, o celular da loja, o dinheiro, ele ainda pediu pra que ela ficasse em silêncio, pra que não chamasse ninguém e ficasse dentro do banheiro, né? Ele não me deixou sair do banheiro e ficava pedindo dinheiro toda hora. Aí foi me deixando um pouco nervosa. E foi isso. Daí ele entrou a última vez, só me avisou que tava indo embora, que era pra eu ficar durante 10 minutos ali dentro até ele sair. Ele saiu, logo depois eu saí, daí eu já corri pra rua, perguntar, tipo, atrás de alguém, né? Já perguntei pra todo mundo ali se alguém tinha visto, mas também ninguém viu ele. A dona da loja não estava no momento do assalto. Ela disse que perdeu todas as informações das clientes. O sistema da loja, todas as peças, nossas vendas, tudo que a gente tem fica dentro do computador. Então agora vai ser muito difícil, a gente vai ter que cadastrar tudo de novo, baixar o sistema de novo, o celular, agora por causa da pandemia, a gente vende muito online. Então faz muita falta, porque era muito contato que a gente tinha, até a gente recuperar tudo de novo, vai ser mais difícil. A vendedora e a comerciante estão com medo. Dá muito medo, porque uma e meia da tarde, no sol quente, gente, muitas pessoas na rua, não tinha o que a gente fazer. Ela ficou morrendo de medo de entrar com ela dentro do banheiro e o que ela ia fazer, coitada? Bem assustador, nunca tinha passado por isso. Agora a gente trabalha, o quê? Com a porta fechada, porque a gente não confia mais nas pessoas, medo de ficar sozinha na loja. Aí é complicado, né? Atrapalha muita gente. Tá aí o telefone. Coloca a imagem de novo, Luiz, fazendo o favor. E tá aqui o telefone, se você conheceu o sujeito, pra você denunciar. Olha aqui, a câmera filma ele, né? Olha lá, ele revirando as gavetas, pegando o dinheiro, pegando o notebook, pegou o celular também. Olha a imagem aí, ó. Você conhece o meninão? Olha ele aí na televisão. Coisa feia que você fez, hein, filho? Hã? Coisa feia que você fez, hein? Entrou na loja. Olha ele olhando. Ele viu que tinha câmera, eu acho, né? Ele entrou na loja, ele trancou a funcionária no banheiro, ele ameaçou a pessoa que estava ali na loja. Levou o que quis, né? E depois saiu e foi embora. Isso ali é bem perto do terminal aqui de Maringá. Sabe quem é o meliante aí? O telefone da polícia tá na sua televisão pra você ajudar, porque o boletim de ocorrência já foi feito também. Meio dia e 22, agora vem comigo que eu...